Você já provou pão de batata, Romeu e Julieta? É uma delícia! Você irá ficar impressionado com essa combinação. Vamos à receita? Em um recipiente, vamos adicionar todos os ingredientes, exceto a água. Lembrando que a água tem que ser gelada para darmos um ponto na massa. Acrescente água aos poucos, até a massa der o ponto de sovar. Esse ponto aqui. Solve a massa muito bem, até ela ficar lisa. Faça pequenas bolinhas para recharmos com queijo e goiabada. Com a ajuda de um rolo, abra a massa. Coloque o queijo, a goiabada e modele os pãezinhos. Coloque em uma forma, pincele com gema hidratada e deixe drobar de volume. Em seguida, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente uma hora. Depois de assado, vamos fazer uma calda, utilizando leite condensado e creme de leite, para pincelarmos os pãezinhos e passarmos sobre o coco. Olha que delícia! É de dar água na boca! Se você gostou, curte, comente e compartilhe. Não esqueça de fazer em sua casa. Um abraço e até a próxima receita!